Nós resolvemos implantar o Google for Education pensando no ensino-aprendizagem. Eu acho que hoje é uma preocupação de todas as escolas e de todos os educadores de como chegar mais próximo de como o aluno prefere aprender. A nossa proposta é transformar nossos alunos em cidadãos inovadores e que possam pensar de maneira inovadora na sociedade e em suas vidas no futuro, atendendo um pouquinho das habilidades do século XXI propostas. A Google for Education agrega muito valor a esse projeto, uma vez que ela propõe, a partir dos seus apps, das suas ferramentas, uma possibilidade de que o aluno possa aprender e também compartilhar a aprendizagem a partir daí. A gente tinha também essa preocupação, será que os professores vão se envolver? Como é que vai ser isso? E quando o professor percebe que as ferramentas vêm para contribuir com o trabalho dele, para auxiliar no trabalho dele, aí o professor passa a usar mais. E quando outro professor usa e compartilha isso na sala dos professores, aí o assunto borbulha e todo mundo começa a usar. E esse ano nós conseguimos o título de Escola Farol e nós fizemos um livro. E esse livro nós escrevemos com 20 pessoas, a 40 mãos, né? E todos no mesmo documento. Foi uma experiência maravilhosa que a gente vai estar publicando agora, no mês que vem. É um dos projetos que eu mais gosto da escola. É o projeto de conclusão de ciclo. É um projeto desenvolvido pelos alunos dos nonos anos. Esse projeto começou antes da Google for Education aqui. A gente fazia de outra maneira, né? Então, os professores se reuniam presencialmente, uma vez por semana, tutoriando esses alunos nesse primeiro trabalho científico. E no final do ano, eles apresentavam esse trabalho para uma banca, para as famílias e tal. E esse ano, com a chegada do Google, a gente inovou mais uma vez. E todo esse trabalho, né? Esse projeto foi construído de maneira colaborativa. E através do Google Docs, né? Então, com um documento compartilhado. E aí, causou muito frisson, porque conforme eles escreviam, eles conseguiam ver onde o amigo estava escrevendo. E o professor também já ia corrigindo e colocando sugestões e comentários. Então, assim, foi um trabalho muito produtivo. Foi muito eficaz, né? Eu não precisei da presença do professor fisicamente, né? O professor conseguia fazer isso no tempo dele. Nós percebemos que a implantação do Google, ela é muito simples. E isso acaba sendo muito bom para a área de tecnologia. Porque facilita o trabalho, todo o trabalho de suporte, tanto como o trabalho de implantação também. Então, não foi um... Não posso dizer que foi difícil fazer a implantação, porque foi fácil fazer essa migração. Antes, nós tínhamos um laboratório de informática aqui. E desse laboratório virou a sala Google. Então, nós unimos o que era um laboratório com uma sala de leitura e transformamos na sala Google. E isso foi uma coisa simples. Não exigiu muitos procedimentos. Colocamos a tecnologia, os Chromebooks, e como é tudo integrado, foi simples de fazer essa implantação. A sala realmente está mudando bastante a vida dos alunos, não só na parte tecnológica, mas na parte mais humana mesmo. Legenda por Sônia Ruberti